Música Ah Zé, suave, recomendo que você utilize uma luva emborrachada para não tomar bicada e depois reclamar no vídeo falando não, passarinho, bicou, saiu sangue e tal a primeira dica é, sempre segurar a cabeça dele assim, deixando a narina para ele respirar ou seja, isso aqui é ela né, a primeira coisa é cortar, deixar essas duas pontas aqui sem cortar, você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, daqui Recomendo o auxílio de mais uma pessoa porque é meio riscado você fazer isso, após ter feito isso, você fazer a mesma coisa do outro lado, você vai fazer a mesma coisa desse outro lado aqui vou deixar essas duas aqui e cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assim vai ficar igual ou seja, sua ave vai conseguir planar, mas sem voar ou seja, ela vai voar cerca de meio metro do chão e olha lá galera, essa daqui é uma fêmea muito arisca que o Billy já tentou cruzar com ela, mas não deu certo, olha aí ela não consegue voar ou seja, essa é a dica de como cortar a asa da sua ave espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, tamo junto, valeu!